Somos o que somos O nada muito belo Belo ou ruim O movimento Que se sacia Para ser de forma Singular Tempo registra Tudo Rotulamo-nos Gente, alma Devemos ser algo maior Literalmente a natureza Sabe o que somos Somos o que somos Somos o que somos Somos o que somos Somos o que somos Viemos ao mundo Sem e sem fardo Encontramos-nos Com a vida E depois vivemos As cegas Esquecemos-nos Que riqueza É a humanidade Em si E o valor Pertence a cada uma Das coisas existentes Somos a felicidade Somos o que somos 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 Somos ou bê, somo mouche Somos ou bê, somo mouche Somos ou bê. Somos ou bê, somo mouche